Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPAC Notícias. E a edição de hoje é em Sena Madureira, que nesta sexta recebeu as novas instalações do Ministério Público do Acre. A inauguração foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Dalbuquerque, com a presença de membros, servidores e representantes de diversas instituições. É uma nova casa para a sociedade de Sena Madureira, para o cidadão de Sena Madureira, que necessita, que busca os nossos serviços, que necessita dessa instituição que está aqui pronta a defender os interesses da sociedade, essa instituição que luta constantemente para se aproximar do cidadão, uma instituição que vem buscando ser aquela que é referência para o momento de transformação social que nós necessitamos tanto. Construído em dois pavimentos, o edifício está numa área superior a 700 metros quadrados, próximo ao Fórum Desembargador Vieira Ferreira. No térreo estão localizados o auditório, recepção, protocolo, sala de atendimento, sala de apoio administrativo, três salas de audiência, almoxarifado, entre outros espaços, todos adequados às exigências legais de acessibilidade. No piso superior, são três salas de assessoria, uma sala de arquivo, uma sala de secretaria, sala de reunião, áreas de uso comum e os gabinetes para os promotores. Há ainda elevador para garantir acessibilidade. O investimento foi de 1,8 milhão de reais. A obra foi financiada com recursos de emenda parlamentar de autoria do então deputado federal e hoje senador, Gladson Cameli. E este foi o principal destaque da edição de hoje. Esta e outras notícias você confere acessando ao site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto